E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês Me desculpem de não estar trazendo um vídeo para o canal É que eu tenho algumas coisas para fazer E eu vou mostrar meus jogos e essas coisas Então, peraí Eu vou pegar o meu fone E reconectar pelo Bluetooth Por favor Estou gravando um vídeo Meu Deus, minha galera, está muito alto Peraí Mas está como é que pronto Primeiro jogo, vocês podem ver, mano, igual a este pé, mano, não está em tudo Eu vou entrar para o Clash Royale Pronto Galera, se você estiver em Dragão Infernal É Eu recomendo Peraí Galera, eu recomendo Muito de coração Que vocês usem Peraí Primeiro eu vou gravar um vídeo para Usar esse negócio Para vocês usem Deck, meu Esse Deck está dando muito certo Sobrou muito troféu comigo Párbaro de Elite Sim, sim Comprado, comprado Peraí Pegou mais párbaro de Elite Certinho Vou fazer uma batalha de 2x2 para vocês pôr como é bom Esse Deck Pronto, galera Joga o corredor Joga isso aqui Joga isso aqui O bom da Valkyrie é que ela mata Eita O que é que está aqui? Aqui Acabou com o nosso combo Boa Vai, vai, vai Vai, vai, vai Peraí Ele vai morrer mais rápido Claro Boa Agora eu só coloco o corredor ali Só O outro bebê dragão De boa, de boa Cheguei a minha bola Galera, como que o cara errou isso, meu Que cara mais burro Esse é o cara mais burro que eu já vi na minha vida Corredor no passo Corredor no passo Corredor no passo Tá na hora da surpresa, galera Pô, acabou A primeira partida Agora Não sei como esse deck aqui é bom Meu amigo ganhou um bom mágico Eu não sei como é que ele ganhou Mas Tá bom Agora eu fumo Isso aqui é muito chato, galera Já mostrei aqui no canal Como jogar Vou mostrar um jogo novo aqui Isso aqui Esse aqui, galera Eu gostei em correr de um policial Vai 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 E aí Carrega Hum 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 Tem correr de um policial, galera Aí, ó. Oxi, que bugado. Ah, eu comprei ela. Nossa. Eu queria comprar, mas não consigo. É, galera, é assim, esse jogo. Gente, porque é... Vou jogar mais uma vez. Muito bugado, galera. Muito bugado mesmo, ó. Aí, ó. Eu viro. Mas vocês saberem esse negócio, explica aí nos comentários, que eu não sei. Muitos não vão saber jogar, mas muitos vão saber também. A maioria, ou muito pouco. Aí, mais uma letra. Então, galera, é... Esse é o vídeo. Então, valeu, falou. Não, não. Se inscreva no canal, já deixa o like, não se esqueça de se inscrever. Então, valeu, falou. Pedro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.